Bom dia, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, iniciando aqui mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um seu amigo comigo, um vídeo que vocês amam. E hoje o vídeo já tá super lotado, eu tenho vários compromissos, tenho público pra gravar, tenho foto pra fazer. Enfim, gente, uma loucura. E aí eu tenho que trabalhar. Essa é a cara que eu tô, gente. Acordei já faz uns minutos. E aí eu fui lavar meu rosto. Olha o meu cabelo, a situação que tá. Eu recebi essa escova aqui, que é dessa marca ProArt. E ela tem essas cerdas maiores. E aí eu tinha vindo um papelzinho explicando sobre a escova e falava que ela desembaraçava o cabelo em 10 segundos. E, gente, pensa numa escova perfeita, juro pra vocês. Ela é muito, muito gostosa. Essa parte aqui, ó, ela dá até uma afundadinha. Gente, tipo, surreal de bom. Eu não tava dando nada pra essa escova. E a hora que eu usei, enfim, uma dica aí pra vocês, tá? Eu vou começar penteando este cabelo. Gente, olha isso. Ela é perfeita. Isso, no meu cabelo de manhã, acorda super embaraçado. Ó. Meu, ela já penteou desse lado. Realmente, ela é muito rápida. Muito boa. Eu só não sei o valor, né? Não sei se ela é muito cara ou não. Mas, geralmente, a escova boa tem um precinho, assim, não muito barato, né? Já pentei meu cabelo. E aí eu vou começar pela make primeiro. E depois eu quero fazer um babyliss nesse cabelo. Só que eu não queria um babyliss, assim, com os cachos fechados, sabe? Queria um babyliss mais aberto. Então, bora pra make. Vou começar hidratando a minha pele. Vou separar aqui os produtinhos que eu estou amando usar. Vou usar esse sérum da Garnier, que tem vitamina C. Estou gostando muito dele. Achei que no último sérum comigo, eu também usei ele. Porque ele é muito bom, viu? Eu ganhei o kitzinho. Gente, pensa num kit perfeito, ó. São esse combo aqui. Inclusive, eu estou até com dó de usar esse proteônio solar e acabar, né? Minha boca está super ressecada, assim, ó. Craquelada. Esse tempo doido também não se decide aqui na minha cidade. Tipo, ontem fez... Na verdade, ontem. Ontem de ontem à noite fez uma ventania. É, ontem de ontem. Fez uma ventania lascada. Nem eu sei pra vocês. Eu vou usar hoje esse protetor solar da Neostrata. Que ele tem FPS 70. E ele controla a oleosidade. Eu gosto dele, gente. Mesmo a minha pele não sendo tão oleosa. Porque a minha pele é uma pele mista. É mais puxada pra seca. Porque ele realmente não deixa a minha pele com aquele aspecto preguento, nem nada. Enfim, ele é muito bom. Gosto dele. Eu também tenho o gelzinho. Que é o gel de limpeza. Que é perfeito. O que eu estava falando? Ah, do tempo, né? Ontem de ontem à noite fez uma ventania. Tipo, o quintal de casa parece que é uma casa abandonada. De tanta sujeira que fez. Ontem choveu. E aí, nessa madrugada que ventou um monte, choveu super. Ontem também choveu. Particularmente o dia todo. E aí, hoje, amanheceu com frio. Que eu não sei de onde que está vindo esse frio. Mas, ok. E aí, quando faz calor? É calor com sensação térmica de 60 graus. Juro, juro, juro. Pronto. Passei aqui já pro torcelar. Olha como que ele fica, gente. Não deixa minha pele branca, né? E ela fica bem sequinha. Ele vai secar ainda mais. Agora eu venho com esse primer da Mary Kay. E eu tenho ele já faz um bom tempo. Ele demora pra acabar. E eu tenho outros primers também. Então, eu vou intercalando. E hoje, eu vou usar a base da Marbelline. Que ela é a cor 120 Classic Ivoi. Isso. Classic Ivoi. Faz tempo que eu não uso ela. Eu usei ela ontem. Pra me maquiar. E aí, eu vou usar ela hoje de novo. Porque eu gostei muito de como ela ficou. E eu tenho várias bases. Eu tenho essa daqui da Marbelline. Eu tenho essa daqui da Eudora. Eu tenho também essa da Fran. São bases que eu amo. E aí, eu sempre vou intercalando, sabe? Até mesmo pra acabar com ela. Tipo, não tem como ficar com bases assim, vencidas. Eu tenho essa daqui da Che Glant. Que eu gosto muito. Essa daqui é a cor escura. Mas eu gosto dela. Na verdade, eu tenho várias, né? Eu tenho... Só pra vocês verem que eu não estou mentindo. E tem mais duas ali. Eu tenho essa da Bruna Tavares. Só que ela fica muito clara. Então, eu tenho que fazer misturinha. Que eu também gosto muito dela. E eu queria comprar a base da Bruna Tavares na minha cor. Porque ela é muito boa. E aí, gente, eu tenho essa daqui. Que assim, tá no final. Eu até cortei aqui, ó. Pra aproveitar. Que é a base da Mari Maria. Tem outras, mas a que eu gosto são essas. E hoje eu vim com essa base aqui da Maybelline. Ela é muito boa, gente. Todos os produtos da Maybelline que eu testei, eu gostei. Três pumpzinhos. Acho que já é suficiente pro meu rosto todo. Essa base, onde eu apliquei ela com o pincel. E eu gostei muito de como ficou. Vou vim com esse pincel Kabuki. Só que ele tá sujo, né, gente? Certo? É pra lavar meus pincéis. Eu vou precisar fazer isso. Só não sei quando. Vou dar uma limpada aqui. Olha isso. Vou vim com o pincel espalhando essa base. Depois eu venho com a esponjinha pra dar mais acabamento. Ó, ficou bem marcado. Mas aí eu venho com a esponjinha pra tirar toda essa marcação. Base aplicada. Agora eu venho com esse corretivo da Natura. Aquele é a cor claro 20. Que eu uso ele mais pra iluminação. Então eu passo só aqui no cantinho. Dou uma puxadinha pra cá. Pra cá. Passo aqui também. E passo nessa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Bem pouquinho. Aí eu venho com essa base mais escura da Shiglan. Vou vim com algum pincelzinho aqui. Um contorno mais escuro, ó. Ele não é tão... Mas já dá pra dar uma marcadinha. Tá vendo? Gosto de passar aqui no nariz também. Que aí eu já dá aquela afinadinha. Venho com a bundinha do pincel. E espalho. Eu gosto bastante que fica um contorno bem natural, sabe? E aí agora eu venho com pó. Esse daqui é o da Duretina. E eu gosto dele porque ele é bem fininho. Agora eu venho com o pincelzão e tiro todo o excesso. Aí hoje eu vou usar esse contorno aqui dessa paletinha da Vult com a Rica de Mahé. E depois venho com esses iluminadores. Eu gosto de fazer a misturinha dos três. Que são essas aqui, ó. Eu nunca usei esse controle, então vamos ver se é bom. Eu tenho a impressão que depois que a gente vai ficando mais velha, a gente tem preguiça de testar coisa nova. Tipo, a gente tá tão acostumada com o que já dá certo que a gente não quer trocar, a gente não quer testar. Pô, é só impressão minha, gente. Mas eu sinto isso, sabe? Aí eu gostei dele porque ele é um pouco mais, assim, zentado. Eu vou ir passando ele aqui. Gente, não é que eu gostei? Fala sério. Gostei, viu? E hoje eu vou vir com esses três blushes aqui diferentes dessa paleta super antiguerrima minha. Quem enrolar o vídeo no canal lá embaixo vai ver que eu usava muito. Principalmente, gente, esse contorno que ele também é perfeito, ó. Deixa eu abrir. Esse daqui, que já nem quase tem... Olha a situação dessa paleta, né? Meu Deus, eu era viciada em maquiagem. Eu tenho muitas paletas, deixa eu mostrar pra vocês. Tenho essa daqui também, que é da Cheglan. Tenho essa daqui também, que eu tenho ela há muito tempo. Eu comprei, na época, num site... Como que é? Maquiadora, acho que alguma coicinha. Eu gostava muito de iluminador também. Aí eu tenho essa paleta também da Ruby Rose, que ela me acompanhou por muito tempo. Que ela é mais pra contorno, tá vendo? Ela tem iluminador, contorno. Tem essa daqui da Freara, só que ela é mais sombra pros olhos, ó. Ah, recente eu recebi uma paleta da Katarine Hill. Que, gente, era meu sonho de consumo quando eu iniciei aqui no canal. E hoje eu recebi ela. Então, olha só, gente. E ela é uma paleta que, pra uso profissional, é excelente. Juro. Eu lembro que na época, tipo, uns quatro anos atrás, os maquiadores usavam somente essa paleta, sabe? Outras também, mas essa era, assim, principal, porque ela tem um preço até acessível. E, meu, hoje eu tenho ela. Enfim, ela é perfeita. Amo. Inclusive, depois eu vou testar aqui uma sombra com vocês, pra vocês verem como ela é pigmentada. E é muito bom, sabe? A gente sonhar e olhar pra trás e ver que a gente tá conquistando coisas que a gente queria. Ó, tô passando aqui o blush, tô fazendo a misturinha dos três lá que eu mostrei pra vocês. Que a gente é ouvinte uma família bem simples também, sabe? Não sou herdeira, não. Por exemplo, uma história que eu sempre conto pras pessoas, né? Acho que eu nunca contei na internet. Eu acho que eu precisava, né? Gravar um conteúdo pro YouTube contando coisas minhas, assim, que quase ninguém sabe. Que é alguma dificuldade, mas a gente olha hoje e fala, meu Deus, conquistei, consegui. Que é, por exemplo, eu sempre tive o sonho de gravar pro YouTube. Sempre foi um sonho. Sempre gostei da plataforma. Tipo, eu acompanhava muito a Tassi Alcoleia, a Nina Secret. Tinha várias outras YouTubers que eu gostava. Nem são mais YouTubers. Talvez elas trabalham com a internet, mas não são mais YouTubers. E Kéfera, enfim. A Tassi eu amava. A... como que ela chama? Aquela outra? A Loirinha? Ai, gente, esqueci o nome dela. Que super fofa, carismática. Acompanhava muito essas blogueiras. A Ana Cardoso. Gente, eu queria muito iniciar. Só que eu não tinha um iPhone na época. Tipo, meus pais não tinham condição de me dar um iPhone. Porque sempre foi caro, né? Como eu disse, eu não vim de uma família, assim, rica, né? Eu sou a menina que luta pelas coisas. E hoje, muitas das coisas que eu tenho, gente, foi comprada com o meu dinheiro. Tipo, assim, eu não tenho o que reclamar. Porque meus pais nunca deixaram falta nada pra mim. Eu sempre tive celular, mas não era o que eu queria. Era o que eles podiam me dar. E pra mim, tipo, eu super compreendia. Então, por isso que eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar, gente, aquela, né? Começando a contar a história de vida. E vou usar, acho que alguma dessas coresinhas aqui só pra fazer uma sombra, sabe? Aí, eu comecei, falei, meu, eu quero começar a trabalhar cedo pra conseguir comprar minhas coisas. Porque eu tinha algumas coisas. Só que, assim, gente, eu nunca fui uma criança, e depois de adolescente também, de ficar pedindo coisa pros pais, sabe? Fiquei reprimida com aquilo. Ai, eu não posso pedir pro meu pai, porque eles não podem gastar. Porque eles têm que comprar coisas essenciais pra casa. Comida, pagar aluguel. Essas coisas, sabe? Então, tipo, eu nunca fui uma filha que pediu muito. E meus pais são separados, tá? Pra quem não sabe, meu pai pagava pensão. Eu nunca peguei a pensão pra mim. Eu sempre deixei com a minha mãe. Até porque ela sabia o que ela precisava pra casa, pra gente. Minha mãe, tipo, sempre me deu de tudo também. Então, roupa, sapato, na época, né? E aí, eu falei pra minha mãe. Quero começar a trabalhar pra ter meu primeiro pagamento. E eu ter meu dinheiro, porque isso é muito bom. Isso é liberdade. E foi aí, gente, que eu comecei a trabalhar. Com 16 anos, acho que foi. Com 16 anos, em uma empresa, ganhei meu primeiro salário. Gente, vocês acreditam que o meu... Não sei se foi o primeiro ou o segundo salário. Antes de receber o meu segundo salário, eu falei. Minha mãe, mãe, quero comprar o iPhone pra mim. Quero, quero, quero. E aí, minha mãe falou. Duda, não é bom você esperar, pelo menos uns três meses, passar a experiência. Porque ela era registrada tudo certinho. Eu era, tipo, o menor aprendiz. Eu falei. Mãe, não. Eu sinto que eu tenho que comprar. E eu vou ficar aqui. Não tem como. E se eu sair daqui, eu vou arrumar outra coisa. Eu vou ganhar dinheiro e vou pagar a conta do celular. Porque eu sempre comprei meu celular, tipo, parcelado. Se eu saísse, eu também tinha que arcar com isso, sabe? Porque era uma prestação alta do meu iPhone que eu comprei. E a mãe não iria conseguir me ajudar. Eu já tinha isso em mente. Eu preciso pagar meu iPhone. Mas, gente, eu tava, assim, com convicção que eu nunca ia sair daquele emprego tão cedo. E foi dito e feito, gente. Minha mãe falou. Eu persisti. Tipo, quero, quero, quero. Se não, eu vou gastar meu dinheiro com outra coisa. E foi isso. Meu primeiro salário foi eu vou comprar o meu iPhone 8 na época. Hoje eu indico pras pessoas começarem com o que elas têm, entendeu? Porque, se não, você vai ficar perdendo tempo esperando você ter coisa perfeita pra você iniciar. Hoje eu já iniciaria com o que eu tenho. Mas, como eu sou muito exigente, então eu esperei. E a partir disso, gente, sabe? Foi indo. E eu não saí desse emprego até pagar meu celular. Depois eu saí dele e entrei já em outro. E foi assim. Então, gente, as coisas não são fáceis. Principalmente pra mim. Porque, às vezes, vocês veem aí na internet e tudo mais. Acham, nossa, ela tem vida perfeita. Não, não é isso. Mas, eu acho que eu falei muito. Já deu meia hora de vídeo. E aí, eu vou fazer um gatinho, assim, bem gatinho, pequenininho mesmo. Eu passei a sombrinha pra vocês verem. Olha como que ela é super pigmentada. E aí, eu vou vir puxando um gatinho aqui. Ó, tá ótimo. Não vou fazer mais que isso, porque eu posso errar. E agora, eu vou vir com Curvex. Pra gente passar um rímel. Gente, eu adorei comentar com vocês sobre as coisas, sabe? Eu gosto e eu amo falar, né? Acho que isso é nítido. Depois eu corto tudo, gente. Talvez eu nem coloque isso, mas eu vou colocar sim. Porque é bom as pessoas entenderem um pouco como que a gente cresce na vida, sabe? E isso, pra mim, é incentivar pessoas. Vem com essa canetinha aqui, pra sobrancelha. Pra corrigir algumas falhinhas. Ó, vai ficar assim. Vou passar esse gelzinho da Glam. Que ele é ótimo. Eu vou deixar link aqui pra vocês dele. Eu vou usar esse lápis da Boticário. Gente, eu tô com uma leve preguiça de fazer babyliss. Vem aqui com esse lip tint, que ele é da The Skin Soul. E eu acho que a make é isso. A iluminação mudou um pouquinho, porque eu tive que desligar a luz que eu tava usando aqui. E ligar o babyliss. Esse babyliss aqui, eu comprei no Paraguai, quando eu fui. Acho que deve ter até um vlog aqui. E ele é do Paraguai, mas ele é original, tá, gente? Eu comprei lá dentro do shopping mesmo. E ele é o da Mundial. Ele é muito bom. O único problema que eu tive é que na hora que eu cheguei aqui no Brasil, a tomada era diferente. Mas aí eu comprei um... Não fala? Enfim, gente. Eu comprei um cabinho ali. Deu certo, encaixou. E ele é ótimo. Eu não sei quantos milímetros que ele é, não, viu, gente? Não faz perguntas difíceis. Deixa eu ver. Ai, não deve ter, não. Ele é aquela tomada europeu, sabe? É diferente aqui do Brasil. E eu vou fazer, então, caixos. Mas eu não vou fazer, assim, muitos caixos. Então, eu vou pegar uma mecha um pouco mais grossa, pra ser mais rápido também. E vou fazer, tipo, daqui pra baixo. Eu gosto só de prender a pontinha aqui no babyliss. Tá vendo? E é isso, galera. Vou gravar um videozinho no Instagram, pra dar bom dia por lá. E já volto aqui. Então, talvez eu vou voltar com mais caixos, tá bom? Desse lado, gravei lá pro Instagram. E agora falta este tanto aqui. Ok, ok. Everybody know I got the way. Get it done, I'ma do what it takes. Ain't going nowhere, I'm here to stay. Go and get some more until it don't fall. I make sure everything's solid as if I sold gold. I be seeing everything like I'm watching in slow-mo. I be feeling heavenly, step by now, these ain't store closed. So I go, oh, oh, go up. You wanna stop the globe, but you ain't having no luck. And you know, oh, oh, no word. You thought you knew it all, but only know so much. I been on my ground for a minute. Didn't gain winners, they still talking about this dreamers. We are not the same, gotta get it how you live it. You ain't talking paper, I'm already losing interest. Ó, gente, eu já soltei esse cacho e aí eu gravei o vídeo lá pro Instagram. E agora eu vou soltar este lado, ó. Tá vendo que tem vários cachinhos e esse daqui meio que virou uma coisa só. Eu venho com a escova e faço isso, ó. Pra dar uma soltada. Venho com esse olhinho aqui da Trans ou qualquer outro olhinho. Usar esse e vai passando no cabelo, fazendo assim, ó. Os cachos não saí, né, totalmente. O cabelo ficou assim, galera. Vocês gostaram? Eu amei, já deu um volume diferente, sabe? Enfim, só tô gostando muito dessa parte aqui em cima. Mas depois eu dou um jeitinho nela. E aqui os acessórios que eu vou usar. Então vou usar esses dois aqui, braceletes. E essa pulseira, que ela é linda, gente. Inzirconia, acho que é assim que fala. Vou usar esse anelzinho aqui. E esse daqui, delicadinho de prego. E esses dois colarezinhos aqui, ó. Esse óleo da Trans, que ele é muito bom. De perfume eu vou usar esse daqui da Eudora. Passei também esse firmador no bumbum. E hidratante eu vou usar esse daqui da Nitz. Que ele é limão siciliano e bergamota. São esses os produtinhos que eu usei hoje. Deixa eu mostrar pra vocês o look que eu pensei em usar hoje. Que é essa calça aqui. Que ela é uma wide leg. Nessa lavagem mais escura. Ela é BACIA. Eu tenho ela já faz um tempo. E aí eu vou com essa papete minha. Que ela é uma papete nova. Ó, nem foi usada ainda e eu quero usar muito ela. Eu tenho cupom desconto, tá? E essa papete, ela é em couro legítimo. Fica super confortável. Eu usei somente pra gravar um vídeo no meu Instagram. E ela é muito boa. E aí eu pensei em colocar com essa blusa aqui. Tomara que caia. Que ela é da Shein, na cor branca. Como tá friozinho, eu pensei nessa jaqueta aqui. Que ela é da Shein também. E de bolsa, a da JW Pay. Essa daqui que ela tem essa textura croco. Eu acho que vai super combinar. Vamos ver. Ó, gente. Como ficou o lookito. Eu amei. Ó, coloquei a bolsa da JW Pay. Eu ainda não coloquei os acessórios. Gente, eu não consigo mostrar direito o meu look. Ó, a papete. Deixei ali a minha jaqueta. Caso eu fique com muito frio. Aí eu coloco ela. Gente, é isso. Estou pronta. Coloquei aqui os acessórios. Eu não vou soltar meu bob agora. Eu vou soltar só depois. Porque agora eu vou sair pra fazer as fotos. E é isso, gente. Tentei mostrar meu look completo pra vocês, né. Porque é difícil aqui em casa. Mas foi isso, ó. E a papetezinha no pé. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, curte, compartilha com todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho